Isso é outra coisa. Sim, sim. Isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Conosco hoje está o Dr. Mário Soares. Ó Diogo, fala baixo. Olha que o Dr. Mário Soares já adormeceu. Foi do Curisais aqui há bocadinho. Isto não pode ser. Temos que arrancar com a briga. Desculpe, Dr. Mário Soares. Doutor Mário Soares. Doutor Mário Soares. Doutor Mário Soares. Doutor Mário Soares. Soares é fixe. Soares é fixe, querida criatura. Mas você interrompe o meu sonho assim a meio. Peço desculpa. Temos de começar. Fui logo agora que eu estava a sonhar com a tomada da Bastilha em 1779. Também me pareceu que era isso. Deve ter sido uma coisa espantosa, vocês conseguem imaginar o Son Goku a tomar a Bastilha. Tame, ame, vive la revolucion. O Son Goku? Sim, o Son Goku Vegeta e o Son Gohan faziam parte da Assembleia Nacional que institui-te e me animaram para o Luís XVI. Mas você, criatura, você não percebe nada de história. Você é uma lástima. Você é uma vergonha para o seu país. Você estar atrás de um microfone, de uma rádio, é o maior desperdício de recursos de cada memória de um dinheiro público. E olha que eu testemunhei tudo o que foi feito com dinheiro público. Não há nada pior do que você. Isto é o mesmo que a tirar notas de 500 euros pela PIA. Já passou? Pronto. Muito obrigada. Prometemos que nos vamos interar mais acerca desses factos, Dr. Mário Soares. Bom dia. Bem-vindo. Doutor disse recentemente em entrevista ao Jornal Público que em Portugal vivemos em Pseudo-Democracia. Pois disse, pois disse criatura. E aliás, eu disse que para vivermos numa democracia precisávamos ter pessoas para resolver os problemas. Então é não temos? Onde? Pá, mostre-me lá um Noddy, um Rooka, um Pokémon que esteja em Portugal para resolver os problemas. Não há, nós temos um estrofo que é o António José Segura, mas os estrofos só atrapalham. Isto é, isto só lá ia com um Pokémon em cada esquina. Nessa mesma entrevista ao Dr. Mário Soares? Tem cursos, bem melhor empregos do que a sequestra criança daqui que estamos por isso. Ninhentos euros pela pia, já sabemos. O Dr. Mário Soares diz também que as pessoas têm medo. Medo? E não é pouco. O que é que ele saiba, provavelmente na história portuguesa, é que as pessoas tiveram mais medo do que estão a ter agora. Então e qual foi? Foi quando a Dora foi ao Festival da Canção em 86, com aquelas botas ortopédicas calçadas. Que medo! Mas pronto, hoje em dia a Dora já se redimiu. Parece que há tempos lançou umas fotos na revista do Superboy ou Playboy ou não sei que... Não lê essas publicações em que já não estava com as botas, não é? Aliás, não tinha as botas, nem tinha nada. Oh Diogo, menos. Dr. Mário Soares, mas porquê é que acha que existe esse medo? Olha, pronto. Eu não sei outra vez. Fala-se. Fala-se da Dora. Eu vou ter de eu acordar. Não, mas desta vez, por favor, não grites como é que estou. Nunca grites, mas não uma vez. Dr. Mário Soares! Ai, 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 ai. Soares é fixe. Soares é fixe. Ai, criatura. Mas que barulho foi este? Isto foi uma fusão entre o São Goten e o Trunks. O Freezer está a atacar. Juntem as sete bolas de cristal depressa. Convoquem o Dragão. Calma. Precisamos do Dragão. Calma, Dr. Mário Soares. Nada disso. Calma. Onde é que estão as minhas cápsulas? É a Joana só. Estava-lhe aqui a perguntar acerca do medo que diz que as pessoas sentem em Portugal. Hã? Medo? Pois, pois sim. Amanhã do... Medo do amanhã. Medo das dificuldades que vou encontrar. O desespero é muito. As pessoas, quando têm fome, podem zangar-se. Olhe o meu caso, por exemplo. O seu caso? Sempre que eu acordo, se não tenho ao meu lado um copinho de leite e umas bolachas para roer, fico muito zangado. Onde é que... Onde é que estão as minhas bolachas? Não há bolachas? Eu vou já para o Marquês. Vou para a rua manifestar. Não é preciso manifestar-se, doutor. Eu peço para virem aqui servir-lhe umas bolachinhas e um copo de leite. Não há problema. Você está a querer comprar o meu silêncio. Você deve pensar que é Dilma Rousseff. Eu vou para a rua e eu exijo as minhas bolachas. Está a ver o quanto eu estou zangado, criatura? É isto que eu estou a dizer. Sem bolachinha não há democracia. Na entrevista que deu ao público fez também o paralelo entre o que se passa no Brasil e cá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. No Brasil vieram para a rua de forma pacífica porque acham que há muita corrupção. Aqui em Portugal não há corrupção a rodes porque a justiça só funciona para os pobres. Você sabe qual é a diferença entre Portugal e o Brasil? Diga-nos, doutor. Sabe? Quer saber? Diga-nos. É a turma da Mónica. A turma da Mónica? Sim, doutor. Você realmente é uma nulidade completa na história. Você é o maior desperdício de recursos que eu já assisti em todo o dinheiro, em toda a história de dinheiro. Você é uma nota de 500 euros atirada pela PIA. Enfim, a turma da Mónica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Olhe o que é que acontecesse se a Magali tivesse fome. Percebe? Terava logo uma revolução. A Magali, para quem não sabe, é uma personagem da turma da Mónica que está sempre, 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 sempre a comer. Mas para quem não sabe o quê, quer dizer, você acha que os nossos ouvintes são ignorantes como você e aqui esta pequena gormite? Os nossos ouvintes sabem perfeitamente quem é a maioria. Você não está a falar para mente de captos. Você está a baixar a fesquinha intelectual do auditório desta estação. Você, se quer que eu diga, é o segundo maior desperdício de recursos que eu já assisti no dinheiro público. És 450 euros pela PIA. Não, é uma nota de 250 euros pela PIA. Epá, isto é imprescindente. Como é que você acha que este país ia para a frente se uma pessoa sabe como é que fazia? Era uma galinha em cada esquina. Sem bolachinha, não há democracia. José Luis Arnault acusou-o de mesquinhez e de ter inveja de Durão Barroso. Isto porque o Dr. Mário Soares disse que Durão Barroso é um camaleão e que Portugal não lucrou nada em tê-lo na Comissão Europeia. É um camaleão. Veja lá, em 2003 estava a servir cafés na base das lajes durante a cimeira com o Jorge W. Bush, o Tony Blair, o José Maria Aznar e está-me a faltar outros. Não, acho que eram só esses. A minha gormita e achar seja o que foi relativamente uma coisa de história para mim, é o mesmo que o Vítor Gaspar achar alguma coisa de finanças. Não. De facto, era o Mandrake, era o Mandrake. De facto, eu nunca chegaria a esse nome. Claro que não, mas em 2013 o Durão Barroso estava a servir cafés a esta gente toda e sabe-se lá, se não entrar em engraxada é um sapatinho ou outro. Tempos mais tarde, transformou-se em Presidente da Comissão Europeia. Se isto não é ser um camaleão, não sei o que é que seja. O que eu sei é que se não há bolachinha, não há democracia. E digo-lhe mais. Diga, diga, diga. Olha, afinal não diz mais, adormeceu outra vez. Mas vou acordar aqui. E quando acordar é bom que tenha uma bolachinha. Eu quero uma bolachinha. Isso é outra coisa. Sim, sim. Isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa com Luís Franco Bastos.